Olá meus amigos e hoje aqui no canal estarei apresentando para vocês a bebida grega mais conhecida no mundo que é o uso escreve em grego uso e pronuncia-se uso de cor transparente e feita com anês pode ser tomado por ou com água ou até mesmo com gelo se servido com água ou gelo torna-se leitoso e o uso é diferente do araquê do haki e do sambuca e hoje estarei apresentando para vocês o uso coluna e esse uso foi cedido pelo site direto da grécia onde eu sempre faço minhas compras recomendo a vocês comprarem pelo site direto da grécia lá eles tem vinho tem azeite muita coisa interessante que você vai gostar é só você acessar o site que também vai estar na descrição e muito obrigado por vocês estarem cedendo o uso coluna o aroma é um verdadeiro perfume senti anis erva doce e no paladar ele é forte tem notas de erva doce leve anis hortelã e leve adocicado nossa muito bom também tomar ele puro né você sente a essência alma do uso muito bom agora também você pode colocar água no uso então primeiramente nós estamos degustando ele puro sem mistura de água gelo se você diluir um pouco de água ou gelo o aroma vai ficando um pouco mais fraco parece que ele desaparece boa parte da nota dele na boca ele vai ficando mais fraquinho também facinho de ser bebido é uma bebida super boa forte super indicada para momentos especiais e também ela pode ser feita com drinks ah mas isso só vou falar no vídeo que vem vou dar algumas dicas de como fazer drink com o uso Aproveitando esse vídeo de hoje foi para explicar para vocês que o uso é uma bebida típica da Grécia muito gostosa com bom aroma se você não está acostumado a beber bebidas fortes bebe pouquinho vagarosamente menor volume e lembrando não faça besteira de tomar mais do que vários goles ela sobe é forte e você que já está nos acompanhando no vídeo você gostou desse novo formato de vídeo já degustou o uso tem alguma informação a mais para passar para nós comente abaixo muito obrigado por que você está assistindo esse vídeo espero que vocês tenham gostado e lembre-se vamos cuidar bem da nossa saúde beber com moderação e um grande salute semana que vem tem a segunda parte como fazer drinks com o uso salute em 25 de outubro de 2006 a Grécia ganhou o direito de rotular o uso como um produto exclusivamente grego a União Europeia reconhece agora o uso como produtos com denominação de origem protegida que proíbe fabricantes europeus que não sejam a Grécia e de Chipre de usar o nome agradecimentos ao site diretodagrécia.com.br